Boa noite, tá começando mais um Lady Night E hoje vamos te receber ele, que é um galã que atua bem e o que é raro Um vilão preocupado com sustentabilidade Vai ficar bolado e souber que esse sofá é todo feito de pele de bezerro Vem pra cá, Matheus Solano! Matheus Solano! Maravilhoso! Muito obrigada pela sua presença, sou muito sua fã Senhoras, por favor, vixem suas calcinhas Joguem, joguem as calcinhas Não tentem beijar da força, isso é meu papel aqui nesse programa Parã! Parã! A gente se conhece há muito tempo, fizemos faculdade de teatro juntos no Rio Mas você na Wikipedia diz que você fez o UFRJ, uma crítica ao Wikipedia já começa o nosso programa Pois é O que que bateu o Solano, o Solaninho, pequeno Sossou, que queria fazer quando era criança, segundo a Wikipedia? Segundo a Wikipedia, né? Pois é, segundo a Wikipedia eu fiz mais de 40 peças também Mas segundo a Wikipedia, não, quando eu era criança eu cheguei a pensar até em ser astronauta, em fazer turismo pra viajar muito e tal Mas você viajava muito, né? Quando eu era criança, seu pai, seu pai é diplomata Meu pai é diplomata, então por isso eu nasci na capital do nosso país e fui pra... Que é? Que é Brasília E aí depois fomos pra Washington lá nos Estados Unidos, Portugal... Cuja capital? Aí, meu Deus, capital de Washington? Pô, sacanagem Não, Estados Unidos, capital de Washington Ah, é? Depois de Portugal, cuja capital... Portugueses? Exatamente E aí de Lisboa eu vim pra cá, isso aí foi com 4 anos de idade, aí eu tô aqui... E por que você não quis ser, por exemplo, diplomata como seu pai? Porque tem essa coisa, ah, meu pai é médico, quero ser médico, meu pai é veterinário, quero ser um cachorro Meu pai é advogado, quero cometer um crime Por que você, por exemplo, não seguiu a carreira do seu pai? Tanto meu pai, quanto outras pessoas na minha família sempre quiseram ser artistas E eu tenho alguns artistas na família Então meu pai me deu muita força quando eu decidi fazer teatro Mas é engraçado, quando eu fui na... Na astróloga, eu lembro de um astrólogo, quando eu tinha 15 anos Ele falou, você seria um excelente diplomata Falei, pô, não tem negócio de teatro aí, não? Aí ele falou, não, até tem, até você ia se dar bem, mas... Mas diplomacia é ser a coisa Eu sou ator Como é que é? Não sei Me perdi Qual o seu signo? Eu sou Ares, cúspide em Ares Cúspide em... Cúspide em mim, quando eu falo cúspide Cúspide em Ares Para, sei cúspide, minha filha é cúspide leão... Ah, é? Leão, não Minha filha não é cúspide, não Não é? Mas você fez Tablado, que é uma escola de teatro que criou grandes atores Como o Cláudio Abreu Como o Cláudio Abreu Então, mas tem várias pessoas Maria Clara Gay Marcelo Cerrado Maria Clara Figueiras A Malu Mader Tudo sem contrato Labrício Tem pão de ir, não? Iria pra uma Record Zona? Colocar um mega hair? Botar um mega hair, né? Não, eu faço tudo, né? Eu tenho que aproveitar a careca Talvez na Record deixe eu ficar Porque aqui na Globo nunca deixava Eu queria fazer esse protesto Já tem dois personagens que eu tento emplacar essa careca e não deixo Essa careca é maravilhosa É um L ponto, um L pontozinho É um L pontozinho É um L pontozinho Mas quando você fez Tablado, você já sonhava em ser ator? Ou era aquela coisa de... Aquela brincadeira dos hormônios? Mostra que eu mostro? Beijo que eu cheiro que eu cheiro Sim, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o bote seu, poxa Vamos dar uma manjada Não, não Eu já estava querendo mesmo Eu, na verdade, foi engraçado Porque quando eu fui ver uma aula no Tablado Claro, já tinha assistido peças no Tablado quando criança, né? Mas quando eu fui para o Tablado para assistir uma aula pela primeira vez Eu fui assistir uma aula do Fernando Caruso Que já fazia Tablado desde os 12 anos E porque eu estava paquerando uma menina Que estava fazendo aula com ele E aí eu fui para lá A menina me deu um pé na bunda E eu fiquei apaixonado pelo teatro Achei que fosse pelo Caruso E fiquei apaixonado pelo Caruso É possível E ela não quis Porque teatro tem puta, né? Aquela louca Quem isso, Tatá? Meu pai falava Ah, vai ser maconheira, vai ser teatro Vai ser puta, poxa, pai Infelizmente você tinha razão Agora eu vi uma peça sua maravilhosa Que eu não me esqueço Que é Ecos Você não esquece? Por que você não esquece, Tatá, dessa peça? Porque você ficava nu Justamente essa peça E eu achei uma peça longa Achei que você é um grande ator Não achou um saco, não? Não, achei um saco Mas, gente, fala Eu acho que você é um ator Que tem muito volume de... De conteúdo E sentir vontade de ser mais sua amiga Vocês dois Vocês têm o mesmo número, não? De telefone? Vocês dois Por favor Até cuidado que a reputadora aqui é tão baixa A gente até aumentou o tempo Pra você poder chegar Gostei Eu gostei Você tem esse físico de enrola maravilhoso Pra você fazer um cavalo Fiz o cavalo E o cavaleiro Fazia os dois Sim, o seu pau fazia o cavalo E você fazia o cavaleiro Vocês são duradizadores Não, mas é engraçado As pessoas voltavam pra virem Amor, se estiver incomodando Quiser apoiar aqui Desculpa Você pega bolado Se você tiver bolado Você sinaliza com o pau Que a gente para agora Por favor A gente não quer constranger ninguém Saudade Parabéns Posso te dar parabéns? Obrigado Parabéns Essa da peça do rei Estanu Teve uma vez que eu caí mesmo Pelado, né? Já acontece essa história E aí Aí é terremoto no Japão, né? Caí em cima dele, né? Ah, então amorteceu bastante É, e aí ele foi me levando até lá Ele mesmo com as patinhas dele Foi me levando pra Caiu nu, é? Caí nu Tropeçou no pau Caí nu Tropecei no pau, não, não Tropecei na biga Cara, seu alongamento Me deprime muito Você sempre faz aula de alongamento? Ou sempre foi aquela pessoa Não Eu tenho que fazer Fortalecimento, né? Porque eu sou muito Olha só, super articulado Ah, não, não, não Ai, ai, ai Agora, você fez muitos personagens marcantes E eu tô aqui falando de Mundinho Falcão, de Gabriela De Ícone Morne a Sopra De Chazinho Malta Que não foi você quem fez Sim Mas eu li numa camiseta Que eu tava usando outro dia Numa loja de camisetas Que eu comprei Acabei não pagando Até que voltava amanhã Que você é uma pessoa Que, por exemplo, Pra fazer um cirurgião Você conviveu bastante com médicos É, eu tento me aproximar De alguma forma Daquele universo Então, se fosse um garoto de programa Fatalmente, eu iria Chupar uma rola por cinco Que isso? Ah, qual problema? Eu pago cinco pra chupar tudo Você leva coisa de casa? Guardar um Eu não comprei imóvel, né? Tudo da Globo Que eu pego dos personagens E imobiliei minha casa Mas você É aquela pessoa que guarda E tem essa pulseirinha Alguma coisinha eu levo De todos os personagens Alguma coisinha Do Félix eu tenho a identidade dele Identidade Félix Cury e tal Filiação Pilar Cury César Cury Vamos falar sobre o Félix O Félix foi um personagem maravilhoso Porque ele era pra ser um grande vilão Você trouxe um componente cômico Que eu não sei até que ponto era previsto Não, ele sempre foi cômico Ele sempre foi cômico Eu acho que o que eu consegui foi Juntar o fato dele ser um Um homossexual dentro do armário Com ser um cara tão pintoso Acho que em determinado momento Isso foi muito rico pra novela A gente percebeu Que quem tava dentro do armário Não era o Félix Era a sociedade brasileira Quem tava dentro do armário Era aquela família Que não queria falar Sobre alguma coisa Que tava na cara de todo mundo De que aquele bichinho Era gay E que tava sofrendo pra caramba Aquela coisa Precisamos falar de Kevin Precisamos falar de Félix E o fato de não ter sido falado Durante o tempo todo Deu nas malvadezas Que o Félix aprontou Eu nunca vou me esquecer Da cena final daquela novela Daquele aperto de mão com o Fagundes Cara, aquilo foi muito bonito Muito Das cenas finais de novela Mais bonitos Foi a melhor que eu já vi Também não vejo a novela há muito tempo Mas aquele final Foi realmente muito emocionante As pessoas falaram pra você Obrigado Depois que eu vi essa novela Até hoje Às vezes eu recebo um abraço Que eu sei que é um abraço especial E a pessoa fala Eu preciso te dizer uma coisa Eu falo Eu já sei Eu já entendi E aí o abraço fica mais forte ainda Histórias lindas Lindas Tem uma carta Que eu não lembro de quem foi Enfim, também não poderia dizer Mas de um menino Dizendo que depois Da cena do final Em que o pai diz Pra Félix Chama o Félix de filho pela primeira vez E fala Eu te amo Meu filho Que naquela noite O meu pai me deu um abraço E pela primeira vez Em muitos anos Eu não dormi no inferno Você lembra como é que faz o Félix? Meu amor Só porque você está pedindo Ah Eu amava demais Aplaudem tudo Não é? Você faz qualquer coisa Você solta um Ah Eles aplaudem Paravilhoso Que saudade Falsidade Olá 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 Eu não vou fazer a Valdirene Porque eu fiz todas as novelas Que eu fiz Depois que eu fiz a Valdirene Eu quero saber sobre a sua intimidade Não sei se você vai deixar Vou Deixa mesmo? Começou falando do meu pau E vou terminar falando dele também Em seu quadro Matezão Solanos São perguntinhas boba Perguntinhas tranquilinhas de responder Tens energia renovável Ou já usou Uma bateriazinha artificial Pra te auxiliar Nem sempre a energia elétrica é suficiente Então às vezes o carro híbrido Tem que entrar gasolina Até porque isso é um caminhão Pra sustentar é muita energia É Acaba a luz em Manaus Já fez uma trilha de mata densa E teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada? É desmatada Não, não Eu gosto de área densa 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 Sai coelho Isso, isso Aranha Espinho Com certeza Com certeza Eu gosto de uma mata densa Florestada ou reflorestada Reflorestar às vezes Quando você desmata É difícil reflorestar É porque nasce Nasce uma árvore aqui Uma outra Uma árvore branca Aquele tronco grosso Aquele tronco grosso Que às vezes tem dificuldade pra nascer Inflama 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 Eu tenho muito tronco inflamado E a gruta? A gruta? É A minha gruta Ela tem história É uma gruta grande Faz eco? Se você chegar bem perto E falar Posso entrar? Eu vou dizer Deve Você pode ser É uma gruta normal Uma grutinha Mas fora Ela tá com algumas pedras Depois da gravidez Tem umas pedrinhas Eu não precisava nem ter falado disso Mateus Eu não precisava A gente corta Não, a gente deixa 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 pra minha morroida Você precisa criar A aclimatação perfeita Ou você pratica ativismo Em qualquer lugar Todo lugar é lugar de Do ativismo Todo lugar é lugar de ativismo Tem que ter cuidado Porque às vezes você pode acabar machugando alguém É, depende Há discursos Há discursos de discursos Há discursos que são muito Profundos mesmo Discursos mais Mais robustos Mais bojudos Sim Que podem acabar Enfim Rasgando a percepção de alguém sobre esse ou aquele assunto Arrombando a percepção de alguém Arrombando a percepção de alguém Destruindo as pregas da percepção de alguém sobre o tema Sim Melhor dito, impossível Já se empolgou tanto com a safra Que irrigou o canal antes de plantar a mandioca Que safra boa Poxa vida Irriguei Poxa, você vai me desculpar Você vai me desculpar Acontece, acontece E fatalmente a mandioca vai murchar Não, porque você tem que regar na hora certa E tudo mais Mas a experiência do plantio Ela também te dá O time correto de Sim Te dá Com certeza Nada como a experiência Mas depois de um tempo Você começa a visitar menos aquela fazenda Ah, sim Ah, uma vez por semana eu vou lá Não, tem funcionário lá Tem funcionário lá Deixa eles trabalharem Aí só uma vez Só uma vez por... Tem dez funcionários E aí, quando nenhum desses dez funcionários está lá trabalhando Aí eu entro com... Dez funcionários? Dez Dez funcionários Na tua fazenda? Não, é na minha fazenda Que eu divido com o Paulo, na verdade É na fazenda de Paulo Vocês têm uma fazenda aberta? O meu interesse é na fazenda de Paula Sim O meu também Tá Passou a noite toda... Cara, a galera é muito escrota Eu sou a verdade Passou a noite toda Socando semente E acordou no bagaço? Não precisa Não precisa Você já... Você já aprovou seu próprio fertilizante? Ah, gente Não me faz falar isso Pra Martel Solano, grande ator Gente, mas... Pelo amor de Deus, quem nunca? Né? E uma pergunta Que eu até... A chuca é água de reuso? A chuca é água de reuso? A chuca é água. Accessoire é água de reuso? O que é que eu estou com a chuca? A chuca é água de reuso? Tchau.